Ah, você está vendo o sol Do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou A nossa casa, querido Já estava acostumada Guardando você As flores na janela Sorriam, cantavam Por causa de você Olhe, meu bem, nunca mais Nós deixe, por favor Somos a vida e o sonho Nós somos o amor Entre, meu bem, por favor Não deixe o mundo mal E levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Me 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 Me